Essa você já conhece, hein? Chegou a hora de cantar bem alto Censurado e proibido, moleque, aquele amorzinho gostoso Censurado e proibido, papai! Simbora, moleque! Vamos cantar! Simbora! Lá, 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 lá Você pode até ficar com alguém, mas só olha comigo Lá, 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 lá A gente começa brigando e termina no quarto Onde tudo começou, né? Quantas vezes te avisei, mas você não quis ouvir Não vem dizer que eu mudei, você me aceitou assim Não tô aqui pra te enganar, nem quero te fazer sofrer Você tá ligada que ela já existia antes de você Tá com ciúme e sem razão, querendo chamar a atenção Isso só pode ser saudade misturada com a vontade de fazer Aquele amorzinho gostoso, censurado e proibido Você pode até ficar com alguém, mas só rola comigo Aquele amorzinho gostoso, daquele gente safado A gente começa brigando e termina no quarto Aquele amorzinho gostoso, censurado e proibido Você pode até ficar com alguém, mas só rola o chininho Aquele amorzinho gostoso, daquele gente safado A gente começa brigando e termina no quarto Você pode até ficar com alguém, mas só rola comigo A gente começa brigando e termina no quarto Quantas vezes te avisei, mas você não quis ouvir Não vem dizer que eu mudei, você me aceitou assim Não tô aqui pra te enganar, nem quero te fazer sofrer Você tá ligada que ela já existia antes de você Tá com ciúme e sem razão, querendo chamar a atenção Isso só pode até ficar com alguém, mas só rola o chininho Aquele amorzinho gostoso, daquele gente safado A gente começa brigando e termina no quarto A gente começa brigando e termina no quarto Você pode até ficar com alguém, mas só rola comigo Aquele amorzinho gostoso, daquele gente safado A gente começa brigando e termina no quadro Você pode até brincar com alguém, mas fala comigo A gente começa brigando e termina no quadro Lá, 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 lá Você pode até ficar com alguém, mas só lala comigo Lá, 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 lá A gente começa brigando e termina no fator Quais barulhos, tímido? Seu cerado e proibido Bora pro mundo, chocolate